E salve rapaziada, beleza mano? Quem tá falando com vocês é o Raul, iniciando aquele videozão pra vocês, certo mano? E de início de vídeo rapaziada, já vai deixando aquele likezão, passa no canal dos moleque aí na descrição, certo família? E hoje mano, tamo aqui com mais um episódio da nossa série GTA V Vida Real, certo rapaziada? E hoje mano, eu tô encostando ali em casa que eu vou tá dando aquela ducha na moto, certo rapaziada? E vamos que vamos meus parceiros, meu, então tá aí ó, cantando lindo, tá ligado? Ó o grazinho, eita, saiu não rapaziada, vou mandar um aqui ó, toma Ó, 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 loucão nas entregas, ó, toma rapaziada Certeza que é com o parceiro meu família, duvido nada Vocês vai ver que é? Duvido não rapaziada Toma Toma rapaziada, grauzinho de meia, ó, tá, ó A vida, tá vendo tudão Eita E rapaziada, acabei de chegar aqui em Goma Tá encostadinha, meu pai nem tá em casa mano Aí rapaziada, meia alta como tá O bagulho tá bonito rapaziada, tá, chucro demais Então vamos tá pegando os bagulho ali rapaziada, tá dando aquela ducha nela, certo? Tá dando aquela tensão Já volta aí seus loucos, prepara os bagulho aqui É rapaziada, eu voltei mano, entregador já chegou aí ó, loucão Poxa, logo um roja rapaziada, ah não, não acredito que é esse cara Parece que pediu, que é o seu frango Caralho louco, quanto tempo que nós não se tromba, fita suave Caralho, mano, não quero falar com você não, pega aqui seu bagulho aqui, entendeu? Ah, e gravar um bicho na caixinha pro entregador também, não vou dar mais não, também Vou dar mais caixinha pro entregador não Vou levar a bagulho só daqui ó Falei, valei, valei, valei Olha o pezinho, louco Que cara louco, rapaziada Ih, viata, sabe caralho quanto tempo, poxa, cê é louco, maior conta que eu não falo com você Poxa aí, oxe cara aí, última vez que eu te vi, viado, foi quando nossas motos foi presa lá, caralho Nossa, é verdade, velho Ó a cota, viado, cê ainda tá com esse bode aí, esse cabrito Nós, dei a outra já Caralho, rapaziada, o bicho já tá como evoluído, fi, ó É uma, cê deu uma 125, velho, que montei Já, 125, tá bom É, fi, é É, é É a traseira, é Mas aí cê só colocou a traseira, né, fi Não, 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 não Documento, quer ver o documento aqui? Ah, não, não quero ver nada não É, quer ver o documento? Não acredito em você não, rapaziada Ah, pega aqui o documento, é Tá maluco? Deixa eu ver Ah É, 125 homens essa porra, né Preta ainda, tudo descaracterizado esse cabrito Puxa Puxa Eu tava com a fãzinha lá, lembra? Que ela tava em dia E tava com a XR Aí eu fiz o que, parça? Eu vendia as duas, tá ligado? E peguei a meia, ó Caralho, não sou logo a bichu, né Luz adesivo, cadê? Eu tirei, cara, não curto muito não, sério Mas ficou mó chave, hein Ah, pô Aí o que, tipo, sobrou um dinheirinho da meia alta ainda, tá ligado? Que eu vendia as duas, né Tipo, eu não paguei a meia alta vista, né Lógico que eu parcelei, tipo Eu peguei ela um pouquinho parcelado Tipo, papo de 10 mil, tá ligado? Aí que esses 10 mil eu dei entrada no gol, velho Aí o golzinho, ó Ah, pô, logo o gol de sumo Ah, pô, tá nada isso aqui, né Isso aí é louco que eu vou ver, tá abaixo, hein Oxi, tá abaixo pra caralho, fi, ó Tá bom, tá bonitão Olha o sonzinho, eu montei Tô com um cívico que lhe pra montar Uh, vai montar quando? Cívico que 2008 Ou 2008 a 2006 Vai montar quando? Não, você não abandona o Crocs, né Isso aí é o menino problema do Crocs Olha lá, rapaziada Não abandona o Crocs, cara Não abandona o Crocs É bom, bagulho de Bahia Você é louco, bagulho de Bahia Você é louco, viado E essa motinha, essa motinha aí tá boa pros graus? Tô cheitada Dá uma voltando aí Vou mandar uma aqui Vamos ver, rapaziada Esse bagulho tá responsável Capão de NC, você tá vivendo aí, tá? Lembro que o Roger era o menino das montadinhas Vamos ver, rapaziada Esse bagulho tá bom, velho Toma Caralho, rapaziada Tá afiada, meu, meu, ó Não parece que ele montou, velho, o bagulho Ó, ó, toma Tá a chave, né? Moe nesse cabrito aqui É, né? O bagulho tá a chave, cara Isso é louco, tá a chave Ô, vamos marcar qualquer dia aí pra nós dar um pinhão, cara Vamos, vamos Me dá Ô, não sei se você viu Pegou uma XR em 2023 Zero a zero Porra, não vi nada, velho Não era um carbo, não Fui lá tirando a ronda lá pra o bagulho Boa chave Poxa, eu nem vi, parça Que você tinha... Que você tinha comprado uma XR, cara Eu tava vendo mesmo Tinha uma XR mesmo, rodando aí na rua mesmo Tinha uma sem placa Esse cara era você mesmo, né? Tinha uma sem placa Faz três meses Você é maluco da cabeça Tinha uma sem placa Tinha uma sem placa Tá suave, né? Tá suave, né? Tá suave, você tá com Civic Uma XR, esse bodinho aí Eu quero pegar agora Quero pegar agora a motinha pra fazer iFood Se eu não souber quem tá vendendo ali Tô atrás de uma fãzinha Tinha uma fãzinha Tinha uma fãzinha Tinha uma 125 do parceiro ali Tem um monte, velho Eu quero 160, velho 160 160? Poxa, o bodão Oxe, tu chadinha, tá ligado? Só pra fazer as entregas mesmo Porque é foda fazer a entrega de meiota, né, parça? Não dá certo, parça Não é nem que bebe, viado É porque é muito chamativo, cuzão Então É a mesma coisa de eu ir pro trampo de gol, viado Não dá certo, viado Não dá, parça Mano, eu nem parava no semáforo, cuzão Não tem placa? Não tem placa? Você parava no semáforo, você tá fudido, fi Você fica por lá mesmo Fica por lá mesmo Falou Como é que você pega ela lá pra você ver como é que tá o bote? Oxe, pode ir pra... Passa o contato lá do mano que tá vendendo a motinha Que eu vou... Demorou, vou te passar aqui Pode ir pra... Ih, viado, vai lá, cara Senão você vai... Você vai tomar uma bronca do patrão Você vai trampo na onde? Tá ligado, Mc Donald's lá em cima, lá? Perto da... Perto da loja tatuagem Perto da loja tatuagem Pode ir pra... Me indica lá, cara Eu vou pegar uma motinha já, tá ligado Demorou? Fala lá Fala lá, cuzão Eu sou logo o sócio lá, velho Pega aí, ó Sua caixinha aí, ó Seu miserável safado Que anabona, velho Eu falei que ia dar a caixinha pro motão boy Que vier se entregar Você veio... Eu sou... Eu sou logo o sócio lá Ah, você vai me julgar lá, já Mas tem que... Lógico, é só Então eu vou fazer o seguinte, então Amanhã, velho, não é? Eu gosto de ir lá buscar a motinha lá Que eu vou dar uma olhada lá Que eu tô com o dinheiro na mão também Se eu me dar um salve ali Que de manhã eu tô... E o dia inteiro Não, pode ir pra... É, amanhã eu vou estar aí o dia inteiro Se não eu salve Que saudade do mal hoje, rapaziada Faz tempo que eu não trombava o bichão, hein? Ó, sumiu já Nossa, rapaziada Esse mano é resenha, hein? Então eu vou estar buscando a motinha aí, mano Se Deus quiser, tá ligado? Amanhã eu já vou estar indo nesse corre aí, rapaziada E é isso, mano Eu tava finalizando o videozão por aqui, certo? Se você gostou, mano Já deixa aquele likezão aí Se inscreve no canal, certo? Dá aquela compartilhada aí com os parceiros Pra tá ajudando nós E é isso, minha família Boa, boa Forte abraço aí pra vocês, certo? Dá um salve aí, ô Roger Sua bicha Ô, salve Passa no canal desse frango aí também, rapaziada Vai estar na descrição E é isso, rapaziada Forte abraço aí, valeu, falou